Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, minhas três carreirinhas, né, como eu falei pra vocês, todos pegando a primeira normal, a segunda pegando só a laçadinha de trás e a terceira também, tá? Como vocês podem ver, dá pra ver aqui, ó, o relevinho, né? Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo, tá? Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou pular um, dois, no terceiro, um ponto baixo, três correntes, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo, um, dois, três correntes, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com três argolinhas separadas por três correntinhas. Agora, aqui, eu vou dar laçada na agulha, vou pular um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, três, no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, eu fiz aqui, tipo, um Vzinho, tá? Novamente, pulo um, venho no próximo, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Faço um, dois, três, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Tá? Então, aqui, eu já fiz, então, novamente, uma, duas, três argolinhas, que nem eu fiz aqui no início. Vou fazer o meu Vzinho. Pra fazer o Vzinho, a gente dá a laçada, pula um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Trabalho três correntinhas e no mesmo espaço, outro ponto alto. Tá? Pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Pulo dois, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo um, dois, no próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. Pulo um, dois, no próximo, um ponto baixo. Dou a laçada, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Faço três correntes. No mesmo espaço, outro ponto alto. E assim, eu vou seguir até chegar lá no final da minha carreira, tá bom? A gente tem que ir adaptando pra ficar certo, pra chegar lá no final com três argolinhas assim também, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, no final, aqui, a gente tem que finalizar com três argolinhas. Que nem a gente iniciou, tá? Só que aqui, a última argolinha vai funcionar assim. A última argolinha, ao invés de a gente fazer três correntes, a gente vai fazer somente duas correntes. E aqui, nesse último ponto alto, a gente vai trabalhar um ponto alto, tá bom? Então, vai ficar assim, tá? Duas argolinhas normal e duas correntinhas e um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma corrente, vamos virar o trabalho. Em cima aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Fiz, então, aqui o meu ponto baixo, vou fazer três correntes. Vou vir aqui, ó, na próxima argolinha que eu tenho, faço um ponto baixo. Faço três correntes, venho na próxima argolinha, um ponto baixo, tá? Então, ficou assim. Agora, aqui dentro desse Vzinho, vou trabalhar nove pontos altos, tá bom? Dois. Então, pessoal, trabalhei aqui, ó, nove pontos altos dentro do Vzinho. Agora, eu venho aqui, ó, na primeira argolinha que eu tenho aqui, e vou fazer um ponto baixo. Faço três correntes, venho na próxima argola, um ponto baixo. Três correntes, na próxima argola, um ponto baixo. Então, no caso, agora a gente tá diminuindo. Antes a gente tinha três argolinhas, agora vamos ter duas. Dou a laçada, sem correntinhas, sem nada. Venho direto aqui, ó, no meu Vzinho, e vou trabalhar aqui, novamente, mais nove pontos altos, tá? Então, essa vai ser a sequência, pessoal. Onde a gente tem os Vzinho, a gente vai trabalhar nove pontos altos. E onde a gente tem as argolinhas, a gente vai diminuir, ficando com duas, tá bom? Então, vou fazer isso até chegar lá no final, e já volto aqui. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, todos os meus nove pontos altos e duas, dois, espacinho de três correntinhas. Ficou com dois buraquinhos, né? Agora, aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, fiz meus nove pontos altos, prendi, vou fazer três correntes, vou prender, faço três correntes. E aqui, ao invés de eu prender aqui, ó, ao invés de eu prender aqui dentro, eu vou vir aqui, ó, bem em cima, aqui do iniciozinho, e vou fazer um ponto alto, tá? Por quê? Porque eu quero que aqui fique retinho e não fique uma coisa torta, tá bom? Então, é somente por causa disso. Agora, aqui, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, e em cima aqui, onde eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Bem no cantinho. Agora, aqui, eu faço três correntes, e dentro dessa primeira argola aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, ó, eu vou fazer três correntinhas, tá? Vou vir nesse primeiro espacinho aqui, no segundo, na verdade, né? E faço um ponto baixo, ficando, então, assim. Agora, eu dou a laçada, venho aqui no primeiro ponto alto dos nove que eu tenho, faço um ponto alto. Faço três correntes, tá? Volto aqui, e faço um ponto picô. Dou a laçada, venho no próximo ponto alto, um ponto alto, faço três correntes, venho aqui, pego as duas alcinhas, e faço um ponto baixo formando o meu picô. Novamente, dou a laçada, faço um ponto alto, três correntes, volto aqui, e faço um picô. Um ponto alto, novamente, três correntes, volto aqui, e faço o meu picô, tá? Então, eu vou fazer isso aqui por todos os meus pontos altos que eu tenho. Ó, pessoal, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Então, agora, aqui, no meu último ponto alto, apenas eu faço ponto alto. Então, são nove pontos altos que a gente faz, mas são oito picôs só que a gente faz também, tá? Então, aqui no último eu não faço picô, tá? Então, são oito picôs e nove pontos altos. Agora aqui, eu venho direto nessa primeira argolinha aqui, um ponto baixo. Faço três correntes, venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Dou a laçada e vou iniciar novamente agora todos esses pontos altos com picôzinhos. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Quando chego aqui, eu prendo na primeira argolinha, faço três correntinhas e prendo na segunda. E inicio aqui essa parte, tá bom? Então, vou fazer todo o meu trabalho assim. E eu já volto pra mostrar pra vocês, dando continuidade, tá bom? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, todos os meus. Olha que lindinho que já tá ficando. Agora, eu cheguei aqui no final, decidi de voltar e mostrar pra vocês essa parte, tá? Então, aqui, ó, cheguei no final, fiz meu último ponto alto aqui, sem o picô. Então, venho aqui dentro, ó, e faço um ponto baixo. Faço três correntes, tá? E venho aqui, ó, no, bem no pezinho aqui no cantinho e faço um ponto alto, tá bom? Pra ficar o cantinho bem certinho aqui sempre, tá bom? Deixa eu ver, não, tá errado, pessoal. Vou fazer as três correntinhas. Acho que venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Eu acho que é, deixa eu ver bem. É, pessoal, ó, a gente faz um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Daí, a gente faz, então, aqui, no último, um ponto alto, tá? Fica assim, então, tipo, meio que como se fosse dois. Pessoal, vou desmanchar aqui novamente pra mostrar pra vocês, tá? Então, a gente fez um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, tá? Agora, a gente faz duas correntes e daí sim, agora, fizemos o ponto alto. Tá bom? Então, ficou assim, praticamente parecido com duas argolinhas, tá? Então, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho. E no mesmo espacinho aqui, ó, do ponto alto, vamos trabalhar um ponto baixo. Então, pessoal, fiz aqui o ponto baixo, faço duas correntes. Vem aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Três correntes, vem na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com duas argolinhas, praticamente, tá? Essa bem apertadinha, mas aquela ali também. Agora, eu faço assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aqui, ó, sem correntinha, sem nada, dou a laçada na agulha. Venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Tá? E faço um ponto alto. Faço três correntes. Pulo um ponto alto, venho no próximo, pego de lado de trás para frente e faço um ponto alto. Tá? Três correntes. Pulo um ponto alto, venho no próximo. Um ponto alto. Três correntes. Pulo um ponto alto, venho no próximo. Um ponto alto. Tá? Três correntes. Pulo um, venho no próximo. Um ponto alto. Tá bom? Então, eu fiquei aqui com quatro alcinhas. Agora aqui, pessoal, eu cheguei. Eu tenho essa argolinha aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar a laçada no meu fio, vou vir direto aqui, ó, no primeiro ponto alto dos nove. Tá? E vou fazer um ponto alto. Tá? Faço uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, venho no próximo. Um ponto alto. Três correntes. Pulo um, no próximo. Um ponto alto. Uma, duas, três. Pulo uma, no próximo. Um ponto alto. Uma, duas, três. Pulo uma, no próximo. Um ponto alto. Tá? Então, eu fiquei aqui, novamente, com quatro quadradinhos. Quatro argolinhas que falam, né? Agora, eu dou a laçada, venho no primeiro ponto alto aqui, ó. Dos nove. Então, a gente pula essa argolinha aqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim por todo, até chegar lá no final. E lá no final, eu volto com vocês. Lembrando que pra cada nove pontos altos, a gente tem quatro argolinhas aqui, tá? E aqui, a gente só faz a pula daqui, vai direto para o outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal. Então, finalizei aqui, ó. Todas as minhas argolinhas, ó. Tá tudo feitinho aqui. Agora, eu cheguei aqui no final. Aqui no final, eu fiz o meu último ponto alto aqui, ó. Das quatro argolinhas de trás, tá? Ó, deixa eu mostrar as quatro. E eu vou vir aqui agora, faço um ponto baixo, tá? Faço três argolinhas, venho aqui, ó. Faço mais um ponto baixo, faço duas correntes. Em cima desse ponto baixo, eu faço um ponto alto, tá? Aqui é pro canto ficar retinho. Não sei se vocês conseguiram ver, mas acho que sim, né? Mas, se você não vira, porque eu acho que eu botei muito pra cá. Aí, eu fiz um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Fiz duas correntinhas e um ponto alto aqui do cantinho, tá bom? Então, faço uma corrente. Ah, não vou ver agora uma coisa. Agora aqui, pessoal, eu corto o meu fio. Então, eu fiz uma corrente e vou cortar, tá? Depois, a gente vai arrematar todos esses fios. Bom, pessoal, troquei a cor. Agora, eu vou utilizar essa cor, tá? Nosso trabalho tá do lado direito. Eu vou virar pro lado avesso, tá bom? E aqui, ó. Aqui, eu vou vir do primeiro aqui, ó. Vou botar bem aqui. Vou fazer um ponto baixo, tá? Vem aqui dentro. Faço outro ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Vem aqui nesse primeiro argolinha e faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argolinha, tá? Agora, eu dou a laçada aqui. Agora, aqui, ó. Em cima desse ponto alto aqui dos quadradinhos, eu vou colocar um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz o quê? O meu Vzinho, que é onde a gente vai colocar o nosso lequezinho. Agora, aqui, eu vou fazer, ó. Um ponto baixo, faço três correntes, venho no próximo quadradinho, um ponto baixo, três correntes. No próximo quadradinho, um ponto baixo, três correntes. E no próximo quadradinho, um ponto baixo. Então, dá pra observar já que a gente fez um Vzinho, fez um, dois, três, três alcinhas, né? Agora, aqui, onde a gente formou esse Vzinho aqui de ponta cabeça, a gente vem bem aqui no meio dele. Faz um ponto alto, faz três correntes e mais um ponto alto, tá? Vem aqui no próximo quadradinho agora, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo, tá? Agora, cheguei novamente aqui naquele meu Vzinho de ponta cabeça. Aqui, eu faço um V, certo? Então, faço um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto, tá bom? Então, essa vai ser a sequência. Onde eu tenho esse Vzinho de ponta cabeça, eu faço um V normal. E onde eu tenho esses quadradinhos atrás do meu leque, eu faço as minhas alcinhas. No caso, três alcinhas de três pontos, de três correntinhas, tá bom? Então, vou fazer isso até chegar lá no final e já volto aqui com vocês, tá ok? Bom, pessoal, já fiz aqui a toda a minha base, agora eu cheguei aqui no final. Aqui no final, ó, já fiz o leque, um, dois e três alcinhas, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui e vou trabalhar aqui um leque, tá? Então, faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Venho aqui nesse primeiro espacinho, faço um ponto baixo e faço três correntes e venho aqui, ó, daquele argolinho que a gente fez bem pequenininho, faço um ponto baixo, ficando assim. Agora, aqui eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui dentro desse ponto baixo e faço um ponto baixo. Aqui, pessoal, fiz o ponto baixo, tá? Venho dentro dessa argolinha aqui, eu fiz ponto baixo, faço três correntes e venho aqui dentro dessa argolinha e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com uma argolinha. Agora, depois que eu fiz o ponto baixo, eu venho direto nessa espacinha aqui, nesse Vzinho, e vou colocar aqui nove pontos altos. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó, meus nove pontos altos, venho aqui, ó, na primeira argolinha que eu tenho, faço um ponto baixo. Faço três correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, eu fiquei agora aqui com duas argolinhas apenas. Dou a laçada e vou colocar aqui dentro do meu V, nove pontos altos. Então, é a mesma sequência da carreira anterior que vai se repetir agora nessa carreira, tá bom? Então, onde eu tenho as argolinhas, eu vou diminuir. E onde eu tenho o Vzinho, eu vou colocar nove pontos altos. Vou fazer isso até chegar lá no final e lá no final eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, eu fiz aqui meus nove pontos altos. Agora, eu venho aqui, faço um ponto baixo. Faço três correntes e venho no meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, tá? Faço um ponto baixo aqui, bem no cantinho. Faço três correntes e coloco aqui dentro dessas correntinhas que eu subi, tá bom? Então, feito isso, agora nós vamos começar da sequência nos biquinhos aqui, tá bom? Então, a gente dá a laçada, vem no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas. E faço aqui um ponto baixo. Faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto baixo. Então, é a mesma sequência que eu falei lá daquele biquinho na cor branca, tá? Então, a gente vai fazer oito picôs e nove pontos altos. Então, eu vou dar sequência aqui, porque não tem necessidade de eu mostrar pra vocês, porque é a mesma sequência. É só você voltar o vídeo aí e você ver e seguir o seu trabalho, tá bom? Então, é bem fácil essa parte. É a mesma parte dessa aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e quando eu chegar lá no final, eu volto mostrar pra vocês. Aqui, ó, pessoal, eu cheguei aqui no final, tá? Fiz meu último ponto alto, tá? Deixa eu focar, que não tá querendo focar. Aqui, fiz meu último ponto alto, eu vou vir aqui nessa argolinha e faço um ponto baixo. Subo três correntes, subi, então, minhas três correntes, venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um... Fiz as três correntes, né? Vem dentro desse ponto, dessa... Esse ponto baixo e faço um ponto baixo. Ficou bem, assim, um buraquinho bem pequenininho. Agora, aqui, eu dou uma laçada, minha agulha, venho no primeiro ponto alto aqui da minha base e faço um ponto alto. Ó, tá? Faço três correntes, pulo um, venho no próximo, um ponto alto. Três correntes, venho, pulo um, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, pessoal, agora é a mesma sequência que a gente fez pra poder fazer aqui, ó, o nosso lequinho. Então, a gente vai ter que ter quatro quadradinhos, que nem eu tenho aqui, vou seguir fazendo esse aqui pra vocês verem, ó. Então, faço três correntes, pulo um, venho no próximo, venho no próximo, um ponto alto. Três correntes, pulo um, venho no próximo, que é o último, um ponto alto, tá? Feito isso, agora eu dou a laçada, pulo essa argolinha, venho reto aqui nos nove pontos altos, pego esse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. Então, aqui eu formei o Vzinho de ponta cabeça, né? Então, vai ser assim, a gente vai ter quatro argolinhas aqui atrás e o Vzinho. Então, vou fazer isso por toda a volta e já volto. Não vou mostrar porque não tem necessidade, é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom? Bom, pessoal, cheguei aqui, então, no final, ó, fiz aqui, ó, meus quatro quadradinhos, cheguei aqui no final, venho nessa argolinha aqui, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e corto o meu fio, tá? Então, agora eu vou pegar o fio na cor branco, virei meu trabalho pro lado avesso, porque agora essa carreira, opa, essa carreira vai ser do lado avesso, tá? Daí, depois, a próxima que vai ser do lado direito. Então, venho aqui, é a mesma sequência das outras carreiras, pessoal, venho bem aqui no cantinho, faço um ponto baixo, tá? Faço três correntes, tá? No mesmo espacinho, um ponto baixo. Agora, aqui nesse quadradinho, eu faço um ponto baixo, faço três correntes, no próximo, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Agora, eu cheguei, então, aqui nesse Vzinho, de ponta cabeça que a gente fala, e vou fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Então, é aquela mesma sequência, a gente faz três argolinhas e um ponto V, tá bom? Até chegar lá no final. Bom, pessoal, então, fiz toda a minha voltinha aqui na cor branco, cheguei aqui no final, vou fazer, ó, fiz minhas três argolinhas, vou fazer três correntes e vou vir aqui, ó, na última correntinha aqui e faço um ponto baixo também. No caso aqui, a gente vai ficar, ó, com uma, duas, três, quatro argolinhas aqui no final. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, faço mais duas, no caso são três, tá? Vem aqui dentro desse e faço um ponto baixo. Agora, eu faço três correntes, faço um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, tá? Novamente, três correntes e um ponto baixo. Cheguei aqui no meu Vzinho, vou fazer aquela mesma sequência. Onde eu tenho V, eu faço nove pontos altos e onde eu tenho essas argolinhas, eu vou diminuir. Então, vou fazer aqui toda a minha volta, que é a mesma sequência desse bico e desse bico, tá bom? Então, eu acho que eu não vou repetir aqui pra vocês, eu apenas vou fazer essa carreira e depois vou fazer a outra de biquinho e daí eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu cheguei aqui no final, ó, já fiz todos os meus lequinhos. E agora, aqui, a gente vai fazer assim, ó, fiz, então, o argolinho que a gente sempre faz aqui, ó, entre eles. E agora, eu faço três correntes, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntes e bem no ponto baixo eu faço um ponto alto, pra ficar assim, tá? Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Hum? A gente, ou vocês, ou eu, eu não sei se vocês querem continuar, mas eu vou fazer assim. Ó, tá aqui o nosso barradinho, bem legal essa parte aqui. Aqui tá tudo tortinho e aqui também, tudo tortinho. O que que a gente vai fazer? Eu, principalmente, vou descer daqui pra lá fazendo pontos baixos, tá? Pra tentar emparear essa parte e deixar retinho. Ó, eu vou vir aqui. Então, aqui eu já faço uma correntinha e faço aqui um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui não tem uma contagem certa de pontos baixos, tá? Eu tô fazendo aqui a olho mesmo, tá? Ó, o importante é você conseguir deixar essa parte retinha com a parte de cima lá, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, ó, pontos baixos, pra ver se vai dar uma empareada. Tá? Então, eu vou fazer isso até chegar lá em cima, tentando arrumar. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, os pontos baixos, ficou mais ou menos retinho. Não ficou como eu quero que fique ainda, que eu quero que fique bem reto. Então, pra ficar mais reto ainda, tá? Vou fazer mais um ponto baixo aqui, porque tô sentindo que tá faltando. Pra ficar mais reto, eu vou fazer assim, ó, vou subir três correntes. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos, tá? Eu venho aqui e coloco um ponto baixo. Duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo espacinho. É tipo um biquinho de acabamento que eu tô fazendo aqui, tá? Vem aqui, um ponto baixo, ó, pra ficar assim. Deixa eu focar pra vocês. Assim, ó, tá? Faço um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo espaço. Eu faço dois pontos altos. Vem aqui, faço um ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos. E assim, eu vou seguir até chegar ali no final, tá bom? É só pra dar um acabamento e ficar retinho aqui na ponta. Bom, pessoal, eu consegui dar uma empareada aqui. Não ficou 100% retinho, mas tá bom, né? O importante é tá ficando mais ou menos, tá? Então, ó, agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado e já volto. Bom, pessoal, então, o nosso barrado tá pronto. Se você quiser deixar assim, ó, eu arrematei todas as pontinhas, ó. Se você quiser deixar ele assim, ele fica bem bonitinho pra você colocar no seu pano. Já vou colocar aqui pra vocês verem como vai ficar, tá? Ó, tá? Mas eu vou fazer um biquinho igualzinho a esse aqui pra ficar sobre o pano, pra ficar na parte de cima, assim, tá? É que nem o vídeo que eu estou olhando e fazendo parecido, né? Que é da Pérola Lima, eu acho que se eu não me engano. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do canal que eu tirei essa amostra aqui, tá bom? O dela também tem um biquinho assim, tá? Então, eu achei bem legal e também vou fazer aqui no meu, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Se vocês quiserem fazer, também pode. Mas se vocês quiserem, já dá pra deixar assim, fica bem bonito, tá bom? Então, é a mesma sequência aqui, ó, desse biquinho. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer três argolinhas, tá? E o leque. Três argolinhas e o leque. Três argolinhas e o leque... É, o lequezinho, assim, no caso, é o Vzinho, né? Então, eu vou fazer três argolinhas e o Vzinho. Três argolinhas e o Vzinho. Vou fazer aqui, mostrando pra vocês. Então, primeiro aqui, ó, eu vou vir aqui bem no cantinho, tá? E vou iniciar aqui com... Três correntinhas, que vai equivaler como se fosse um ponto alto, tá? Fiz aqui as três correntinhas. Vou vir aqui, assim, ó, mais ou menos. E vou fazer aqui um V, tá? Então, fiz três correntinhas, fiz um ponto alto, faço três pontos... Três correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Então, aqui vai ser meu primeiro Vzinho, né? Fiz isso. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Aqui não tem contagem de pontos, tá? É só você ir analisando aqui. Importante é terminar assim, ó, com Vzinho e um ponto alto, tá bom? Pra poder dar certo. Bom, pessoal, então, o resultado final ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em Gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui e se inscrever, ó. Essa parte eu fiz toda com vocês. Apenas esse biquinho aqui de cima, que eu não fiz, por quê? Porque é o mesmo passo a passo desses três aqui. Então, é só fazer as três argolinhas, o Vzinho e seguir em diante, que é a mesma coisa, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em Gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui e se inscrever, tá bom? Ativar o sininho das notificações, deixar seu like que me ajuda muito. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, nos comentários, que eu estarei respondendo vocês com muito carinho. Também, se quiserem me seguir lá no Instagram, é que é o Alcerinefes, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Seguem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.